Baby, meu dama, não acontece com ela, sabe que eu sou mais tua do que dele Eu sempre sonho contigo, mas as minhas amigas até são homens mulherinhos Tu sabes que elas não querem que a gente volte Tu dizes que são bandidas, mas eu fico à espera na porta Baby, veja-te comigo Porque sempre que tu demoras, vai-me batendo um medo Eu sei que tu não enrolas